Música Sejam bem-vindos a mais uma produção do Maria Fê Crafts. Eu sou Maria Cordeiro e estou fazendo um projeto hoje super fácil para você que quer fazer de presente de Natal, presente para amigo oculto. Essa ideia é maravilhosa e eu deixo o molde desse projeto aqui na descrição do vídeo para você baixar gratuitamente e você poder confeccionar comigo. Eu usei uma caneca de louça e itens de feltro e bolinhas pompom. Também vou precisar de essência para colocar. Olhem só, ela sai da caneca para você poder utilizar a caneca e depois você só encaixa ela aqui. E usei a essência aqui em cima para dar um cheirinho super agradável no seu ambiente. Você pode usar cheirinhos de comida como baunilha e outros para a pessoa que vai utilizar ela como caneca de bebê. Ela vai usar isso como uma tampinha. Você também pode usar como alfineteiro no seu ateliê ou no seu espaço e vai decorar aí o seu ambiente, a sua casa, como você quiser. Vamos produzir essa peça comigo? Para começar, eu tenho uns cortes no feltro. Eu vou colocar a frente com frente de três... Na verdade, são seis cortes e vão ficar em três partes, ok? Você coloca a frente, que é o lado mais fofinho, certo? Ele tem um lado certinho para você utilizar. Você coloca aqui e aí você vai passar uma costura em volta, ok? E vai deixar esse fundo aqui aberto, certo? Vamos lá! Agora a gente vai virar. Mas antes, a gente vai dar um pique aqui, ó, para abrir essa parte, ok? Em todos eles você dá um pique. Ok? E vamos virar. E aqui, ó... Você vai colocar um sobre o outro. Na mesma posição, seguindo esse meio aqui. E vai passar uma costura nos três juntos. Você costurou. Ele vai ficar assim, estão vendo? Você tem a opção de encher e fazer com que ele fique bem fofinho. É o que eu vou fazer. Eu vou encher ele aqui por baixo com plumante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, agora a gente vai começar a montar. Eu tenho uma caneca, ok? Eu fiz discos de EVA. São dois discos que eu vou colocar um sobre o outro, usando a cola quente. Elas vão servir de base para o meu material, ok? E agora eu vou vir aqui na lateral, com bastante cuidado, você vai vir colocando aqui na lateral uma gotinha de cola, essa minha cola é boa porque ela não escorre. Você vai colocar uma gotinha de cola. Ok? E vai rodear em toda a volta. Ok? E aí o que eu vou fazer? Eu preciso colocar a cola aqui nessa parte, bem rapidinho, para ela não secar. E eu vou encaixar esse disco aqui, ó. Na sequência, eu vou colocar bastante cola na parte de dentro, ok? Para fixar o meu material. E eu vou colocar aqui, ó. Aqui dentro. O meu cactus. Você vai fixar ele para poder encaixar sempre dentro desse pote para fechar, certo? Ó. Ele vai ficar assim. Estão vendo? E o tamanho do pote, né? No caso, o tamanho do pote vai variar de acordo com o que você está fazendo aí, da base. Vai variar de acordo com o que você está fazendo na sua caneca. Se sua caneca for um pouquinho maior ou menor, você vai diminuir essa base aí, de acordo com o que você quiser. Olha, eu agora vou precisar fazer aqui, ó. Uma rosinha. Então eu vou dar um pingo de cola e vou virar. Ok? Depois eu dou um pingo de cola atrás. Certo? Esse pingo de cola aqui na frente. E eu vou rodear ele. Para fazer uma rosinha. E aí, ó. Eu vou dobrando, assim, os pedacinhos. Só para fazer um volume. Tá? E depois eu junto ela. Aí você faz como você achar melhor. Vou dar um pinguinho de cola para finalizar. Ok? E aí... Eu vou vir aqui em cima, ó. Vou despejar um pouco de cola. Tá? E vou colocar aqui a minha rosinha. Você vai virar, assim, para fora. Ok? Agora a gente vai decorar com pompõezinhos, mini pompões coloridos ou da mesma cor, como você quiser. Vamos lá. Você vai pegar os pompões que você quiser, da cor que você quiser. Eu tenho aqui várias cores e eu vou decorar eles colocando pinguinhos de cola. Estão vendo? Estão vendo? E aí vai ficar o seu critério sobre as cores, tudo isso. Certo? Agora já pronto. Essa parte aqui tá toda prontinha. Ela é para você colocar e dar de presente como você achar melhor. Eu indico para você colocar itens aqui embaixo, dentro da caneca. Que a pessoa possa abrir essa parte de baixo. Ok? E depois fechar essa parte de baixo como ela quiser. Ela pode ser alfineteiro. Ela pode ser porta itens. E eu vou pingar uma essência bem aqui na parte da flor. Eu escolhi uma essência de Provence. E aí eu vou botar uma gotinha na tampa. E sempre que eu quiser ativar o cheirinho dela, eu coloco umas gotinhas aqui em cima. E ela vai entrar pelo material e vai ficar totalmente cheirosa aí no ateliê de vocês ou para quem você vai presentear. Essa foi a nossa produção de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser, como uma caneca preta ou branca, comprar uma caneta para escrever no vidro, você também pode decorar a caneca que você está fazendo aí no seu espaço. Espero que vocês tenham gostado. O molde vai estar aqui na descrição do vídeo para você baixar gratuitamente. E te espero ver na próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!